Um monte de coisa pra fazer, mas eu ainda tô aqui me admirando com esse óculos. Minha gente, fiz meu óculos de novo. Não sei, eu acho que muita gente não lembra, mas eu usava óculos. Aí mandei fazer novamente, porque tava horrível. Nem maquiagem tava ficando mais no meu olho, porque eu tenho problema com a claridade. Aí esse meu olho aqui fica lá cremejando. Aí eu mandei fazer. Olha que coisa mais linda de mamãe. Que mamãe culpa essa roupa nasci pra ele. Mãe, deu certinho. Falta a touca, porque o menino é brabo pra ficar com touca. Olha, olha, olha. Olha o abdô de lata com dentinho só, mãe. Com dentinho só. Ficou lindo, bem, olha. Cadê o chapéu? Ele não vai ficar mais. É um dengo. Minha gente. Minha mamãe é um dengo, dengo, dengo. É um denguinho. É um chila. E só dorme agarrado, viu? Só dorme agarrado. Minha mãe. Um denguinho ali, mamãe. Cadê mamãe, 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 mamãe? Mamãe, mamãe. Mamãe é um dengue de mamãe. Mamãe, mamãe. É. Um dengue de mamãe. Esse perfume tem que ser usado até as últimas gotas. Porque, meu amor... Porque, meu amor... É. Um dengue de mamãe. Um dengue de mamãe. Um dengue de mamãe. E aí